Novo Cântico, número 104, Linda Melodia Mais do que milhares é Cristo, meu bom mestre Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã É o rei da glória e em meu coração Contente vou cantando a divinal canção Cantarei em meu coração esta linda melodia Pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria Cantarei em meu coração, cantarei-se noite e dia Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei Cristo libertou-me dos males do pecado E agora alegre canto, pois para o céu irei Cristo resgatou-me, Ele é o meu Salvador Doutor da glória a Ele, meu mestre bom Senhor Cantarei em meu coração esta linda melodia Pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria Cantarei em meu coração, cantarei-se noite e dia Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei Amém